Olá, você que nos acompanha através das redes sociais do canal do programa Palavra Cruzada, chegou a hora daquele conteúdo exclusivo gravado para você. O programa em questão que você deve ter acompanhado é sobre mudanças climáticas, os impactos das mudanças climáticas. Nós recebemos o economista, professor do departamento de demografia da UFMG, Alisson Barbieri. Mas você deve ter sentido falta durante o programa sobre aí, os impactos, existe, a mudança climática está por aí, mas o que eu faço na minha cidade, na minha vida? Para isso, nós convidamos o Major Ediland Arruda, que é chefe do departamento de comunicação da Defesa Civil Estadual, e ele tem dicas importantes para você sobreviver, para você passar pelo período de chuvas. Vamos ver. Olha, nós temos, em caso de tempestade, nós temos que preocupar com três ações básicas que podem acontecer em qualquer município. O primeiro são as enxurradas nas ruas das cidades, que geralmente as pessoas já têm uma noção de onde acontece, que é a falta de escoamento no município da água, e com isso a gente produz, há uma produção de correntezas e ondas fortes na cidade, em que se as pessoas não tomarem cuidado, elas podem ser levadas pelas águas. Então, neste caso, é não tentar atravessar a rua, não tentar fazer qualquer situação, a não ser ir para o local mais alto. Quem está de carro, verificando a enxurrada ou verificando que o nível da água está subindo, é tentar ir para um local mais alto, e em caso isso não se acontecendo, ela já estiver próxima, ela abandonar o seu carro ou não fazer frente com a força da água. Principalmente se no carro, ou ela estando a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ela estiver com criança. Porque existe um histórico que mostra que, geralmente, os adultos sobrevivem e as crianças e os mais velhos vão embora com as águas. Junto também com a tempestade, as cidades que têm rios e córregos, a gente costuma ter uma elevação muito alta deste filete, às vezes até de um riacho, em que vai produzir alguns estragos. Então, quem mora perto de rios e córregos, deve ficar atento e ter sempre alguém, ou a própria comunidade, alguém observando este nível do aumento dos rios e córregos. Em si, isso justificando o aumento muito rápido desse rio e córregos, deve imediatamente abandonar suas casas e, se der tempo, tentar salvar alguma coisa, colocar os seus pertences num segundo plano ou num local mais alto, mas imediatamente sair das suas casas para que, se esse nível aumentar de uma maneira muito brusca, ela não possa ser levada pelas águas. E aquelas pessoas que, durante as chuvas, principalmente essas chuvas, se tornando constantes, que é o que vai acontecer agora, no final de novembro, início de dezembro e janeiro, é mostrar que os solos vão ficar mais encharcados e, com isso, há uma tendência natural de poder ter deslizamento. Então, as pessoas que moram em áreas de risco de deslizamento, ou seja, aquelas áreas onde as suas casas não foram construídas com base num projeto de engenharia bem feito, ela deve tentar verificar, chamar a defesa civil do seu município para se fazer uma vistoria e, em se tratando de casas de risco mais elevado, a partir do momento que essa chuva se tornar constante, ela notar ou perceber que existe algum movimento do solo e, como ela percebe isso? Através de possíveis inícios de trinca nas suas residências e, se no seu terreiro ou no terreiro do vizinho, ou acima da sua casa ou abaixo, ela notar que aquilo que está fincado no solo seja reto, seja uma cerca, um poste ou uma árvore, se essas coisas fincadas no solo de uma maneira reta, ela estiver tombando para a frente, existe, então, o início de um processo de deslizamento, movimentação do solo. Então, a perspectiva de acontecer um deslizamento ali é muito grande. Então, é imediatamente sair das suas casas, abandonar para não ser vítimas. E aquelas pessoas que construíram sua casa e fizeram um puxadinho, ou seja, desbancaram o muro atrás, tiraram um pedaço da terra de trás e ali construíram mais um cômodo, este local não tem estabilidade. Então, a tendência de ter um deslizamento nesse local é alto e, com isso, esse deslizamento vai pegar os últimos cômodos da casa. Então, essas pessoas que moram nesses locais devem procurar dormir sempre nos primeiros cômodos e, qualquer sinal, abandonar suas casas, porque as nossas estatísticas mostram que, nesse deslizamento, infelizmente, as pessoas que estavam nos últimos cômodos são as pessoas que foram vítimas fatais. E aí Obrigado. 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 Obrigado.